Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como utilizar a linha de comando juntamente com expressões regulares para fazer tratamento de arquivo para alterar a formatação de um determinado arquivo para atender as suas necessidades eu estou meio gripado, mas decidi fazer o vídeo mesmo assim aqui eu estou no Windows 7 infelizmente o Windows nunca teve uma ferramenta da linha de comando tão poderosa quanto a do Linux mas felizmente tem uma alternativa bem prática aqui no Windows que é o SIGWIN ele basicamente emula o ambiente POSIX dentro de outros sistemas, no caso aqui o Windows bom, indo ao problema, no meu caso aqui o que eu tinha é um arquivo chamado pontos PTC que é basicamente uma nuvem de pontos, é uma série de pontos em coordenadas que representa uma superfície tridimensional e ele está nesse formato aqui basicamente um arquivo XML onde ele tem lá várias propriedades de longitude do ponto, latitude, altitude e o datum de referência o problema é que os aplicativos que eu uso para manipular essa nuvem de pontos não aceitam esse formato XML eles normalmente aceitam um arquivo de texto convencional com os valores de coordenadas separados por algum delimitador um ponto e vírgula, vírgula, um formato CSV basicamente né então o que eu precisava justamente converter desse formato para algo bem mais simples um arquivo CSV como que eu faço isso? como esse arquivo aqui é muito grande para o vídeo ele tem mais de 35 mil linhas e cada vez que eu dei um comando ele vai demorar um pouco para processar então o que eu vou fazer é pegar só as primeiras 10 linhas do arquivo e jogar no arquivo temporário vou chamar de teste.txt aqui para ficar mais rápido para processar obviamente depois eu volto para o arquivo original né então vamos lá as informações que eu preciso é basicamente de longitude, latitude e altitude separado por um delimitador no meu caso aqui eu vou usar o ponto e vírgula como é que eu faço isso? a primeira coisa é que eu tenho que me livrar das linhas que não me interessam no caso aqui por exemplo essas tags de xml, pointcloud, data não serão interpretadas pelo programa que eu vou utilizar então eu preciso me livrar delas isso é fácil de fazer com o comando grep que basicamente filtra apenas as linhas que atene a determinada condição que você passa como parâmetro para o comando nesse caso aqui é bem fácil porque as linhas que me interessam todas elas tem a palavra cord e nenhuma outra linha que possa não me interessar tem essa palavra então basicamente o que eu posso fazer é dar um grep cord nesse arquivo ele só vai me mostrar as linhas que tem essa palavra você pode ver que diferentemente do comando anterior essas duas linhas já sumiram aqui embaixo não estão mais ali então esse passo está resolvido agora vamos partir efetivamente para a filtragem dos dados aqui para isso eu vou usar o comando sed o aplicativo sed que é basicamente um processador de texto ele aceita diversos parâmetros para substituição encontrar palavras é bem completo mas nesse caso aqui a gente vai usar ele simplesmente para fazer uma substituição utilizando expressões regulares para isso eu vou usar o switch "-r", aqui e o comando de substituição aqui eu estou usando o s, arroba, arroba, arroba normalmente esse comando é mais comumente utilizado dessa forma de substituição e aqui no meio você coloca aquilo que você quer encontrar pode ser uma expressão regular, pode ser uma palavra literal, não importa e aqui aquilo que você quer substituir depois podem até vir umas flags que não vão não vem ao caso nesse vídeo aqui como a expressão regular já tem muita barra na concepção dela colocar mais essas barras aqui na minha opinião acaba confundindo então eu prefiro utilizar arroba que o sed entende da mesma forma ou qualquer outro delimitador na verdade então vamos começar a escrever a nossa expressão regular para ficar mais fácil eu vou fazer o seguinte eu vou copiar a linha do texto aqui que eu vou trabalhar em cima para uma página no site piazinho.com.br que é o site do livro de expressões regulares do Aurelio Jargues que foi na verdade o que me inspirou a fazer esse vídeo esse site aqui ele tem uma página de exemplo interativa onde você pode testar a expressão regular e ver o resultado dela em tempo real então aqui você pode colar o seu texto original você insere a sua expressão regular aqui e ele vai te dar o resultado no lado direito inclusive separado por grupos caso você venha a utilizar então eu vou copiar eu vou colar a minha linha aqui e vou começar a tratar ela como eu mencionei anteriormente o que eu preciso são desses valores aqui então vamos lá o padrão que eu tenho aqui no princípio é bem fácil por ser xml basta eu pesquisar tudo que vem no caso depois da palavra long seguido por aspas aqui eu vou agrupar o meu valor deixa eu já preparar o final dela aqui aqui no meio poderia ser bem complexo colocar uma filtragem para apenas números seguido por um ponto seguido por mais três dígitos mas para ficar mais fácil eu vou colocar a expressão regular para casar qualquer coisa qualquer caractere em qualquer quantidade aqui você pode ver que ele já me mostrou já marcou em verde aqui o que ele está casando e já me deu o resultado do primeiro grupo que é o que está entre parênteses aqui obviamente tem um problema porque me interessa só esse valor aqui ele está casando todo o resto isso ocorre porque as aspas que eu coloquei aqui ele vai casar o máximo possível portanto ele não vai parar nessa ele vai continuar passar por essa essa até o final até o último que está aqui por isso que ele casou toda essa linha para eu me livrar disso nesse caso como eu vou precisar desses valores na sequência também basta continuar escrevendo uma expressão regular que ele automaticamente vai resolver o meu problema então vamos lá preciso do lat também aqui eu estou colocando essa barra invertida na frente justamente para escapar as aspas porque ela precisa ser escapada não pode deixar literal aqui vou fazer a mesma coisa qualquer caractere em qualquer quantidade pode ver que o primeiro grupo agora ele já separou certo pegou só o valor que me interessava e aqui eu continuo com o mesmo problema só vamos continuar o comando aqui que ele já vai ser resolvido altitude qualquer caractere qualquer quantidade seguido por aspas dupla tá aí estamos quase lá primeiro e segundo valor já estão filtrados o terceiro ainda tem o probleminha dele estar pegando até as últimas aspas lá como depois dessas aspas dupla termina digamos os valores que eu preciso e logo depois ela vem um espaço se eu der um espaço na sequência meu problema já é resolvido meus três valores aqui já estão bem filtrados sem problema algum então vamos lá vou fazer o seguinte vou copiar esse aqui de volta pra lá e vou jogar aqui no sed e vou substituir isso só pra testar vamos colocar aqui monta de espaço teste tá aí ele já tirou tudo aquele meu a informação que eu precisava e trocou pela palavra teste significa que a expressão regular tá funcionando só que tem um problema aqui o sed com o comando de substituição ele só vai trocar aquilo que ele casar então ele troca apenas esse trecho aqui o resto ele mantém que é justamente o que tá aparecendo aqui pra me livrar disso felizmente é tranquilo eu vou fazer simplesmente o sed casar a linha inteira então eu indico pra o começo de linha pra casar o começo de linha seguido por qualquer caractere em qualquer quantidade seguido por long a expressão regular que a gente já tava trabalhando seguido por qualquer caractere em qualquer quantidade seguido por um cifrão que indica pra casar o final da linha aqui eu tô escapando o cifrão porque senão ele vai entender que eu quero abrir um subshell no meio do comando que não é não é o caso né então vamos testar aqui a princípio eu tô basicamente indicando pra ele casar toda a linha então se eu substituir toda a linha pela palavra teste todas as linhas vão ser substituídas pela palavra teste seguido dos traços aqui é justamente isso que ocorre só que obviamente não é isso que eu preciso eu preciso dos valores que estão dentro dos respectivos grupos aqui no sede esses grupos podem ser acessados através dos retrovisores né barra a ordem do grupo que você tá utilizando a expressão regular então barra 1 caso o primeiro grupo barra invertido no caso barra 1 o primeiro grupo barra 2 o segundo barra 3 o terceiro assim por diante então aqui barra 1 seguido por um ponto e vírgula seguido por barra 2 ponto e vírgula barra 3 o que que deu aqui vamos ver já faltou minha última rouba aqui no final tá aí a princípio meu problema parece estar resolvido consegui filtrar apenas os valores que eu preciso então eles aqui e já deixar no padrão aceito pelo programa que eu vou utilizar vamos fazer o seguinte como aqui eu tô usando o arquivo de teste deixa eu ir lá pro começo e voltar pra aquele arquivo original pontos.ptc vamos ver se funcionou a princípio tá aí nosso problema o meu problema na verdade tá resolvido eu vou jogar essa saída por um arquivo de texto como eu tô no Windows os aplicativos que eu tô usando são do Windows eles aceitam o padrão de linha de final de linha do Windows eu preciso converter do formato do Windows pro formato do DOS ou do Windows através desse comando aqui visualmente não tem diferença nenhuma é apenas a conversão de final de linha barra N barra R tudo mais eu vou jogar isso aqui pra um arquivo saída ponto TXT demorou um pouco mais pra processar vamos ver se o arquivo deu certo não é esse aqui saída tá aí ele vamos ver se funcionou vou primeiro abrir no AutoCAD aqui deixa eu lembrar como é que eu comando agora pra pra abrir a nuvem de pontos ptm isso mesmo vou procurar o arquivo tá na área de trabalho saída ponto TXT pra gerar pontos e o delimitador o ponto e vírgula vamos lá beleza processou tá aí minha nuvem de pontos a princípio não não dá pra ver nada deixa eu só mover ela pra origem do sistema de coordenadas aqui tá aí parte bonita é agora vamos ver tá aí a minha nuvem de pontos é um trecho da Serra do Mar aqui no estado do Paraná AutoCAD até não é o programa mais apropriado pra esse tipo de coisa ele até fica muito pesado pra uma simples linha de ponto então posso até usar um outro aplicativo chamado Cloud Compare que é feito justamente pra isso o legal dele que ele já até entende as colunas já pega os valores corretos e já me mostra a nuvem de pontos bem mais eficiente que no AutoCAD até dá pra se quiser deixar um pouco mais mais bonito então é isso daí a ideia do vídeo era mostrar como que às vezes uma simplesinha de comando com alguns aplicativos como CED e GREP e com uso de expressão regular você pode sem necessidade de baixar um programa específico ou perder tempo programando alguma coisa mais complexa em sei lá C Sharp Python alguma coisa assim obter o resultado que você precisa de forma bem rápida espero que tenham gostado e é isso um abraço